Eu quero guardar teu beijo na concha das mãos Teu cheiro eu levo feito mancha na roupa Que não lavo, não Sou alvo pros teus olhos claros parecidos Com essa estação E adoro os efeitos sonoros De quando você sussurra absurdos no ouvido do meu coração Se eu corro, eu corro demais só pra ti ver meu bem É que eu quero, socorro Se eu corro, se eu corro Eu corro demais só pra ti ver meu bem É que eu quero, socorro, se eu corro Eu quero guardar teu beijo na concha das mãos Teu cheiro eu levo feito mancha na roupa Que não lavo, não Sou alvo pros teus olhos claros parecidos Com essa estação E adoro os efeitos sonoros Desde quando você sussurra absurdos no ouvido do meu coração Se eu corro, eu corro demais só pra ti ver meu bem É que eu quero, socorro, se eu corro Se eu corro, eu corro demais só pra ti ver meu bem É que eu quero, socorro, se eu corro Se eu corro, eu corro demais só pra ti ver meu bem É que eu quero, socorro, se eu corro Se eu corro, se eu corro, eu corro demais só pra ti ver meu bem É que eu quero, socorro, se eu corro, se eu corro Se eu corro, eu corro demais só pra ti ver meu bem É que eu quero, socorro, se eu corro Se eu corro, eu corro demais só pra ti ver meu bem É que eu quero, quem é que eu quero, socorro, se eu corro